Olá, aqui é o Orangu. Somos uma co-operação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Bife Premium Esta grande família, que é conhecida como a casa de força da cena do Bife de Lanzo, loja com muitos anos, fazer bife é profissional, como um restaurante da moda que se concentra no bife. É claro, a boa carne tem de se sentar em casa. O Bife Premium se leciona cuidadosamente a melhor qualidade de carne de vaca, fonte de alimentação natural de alta qualidade e segurança. Os bovinos são alimentados com proteínas de erva, cereais e plantas. A boa carne é delicada e fresca. Com belas veias de gordura e um sabor de carne único que não se consegue parar de morder. Bife Clássico de Nova York Este bife clássico de Nova York é retirado do lombo exterior da frente da vaca e é firme mas fibroso. A carne branca à volta do bordo exterior é suave e doce. E quanto mais se mastiga, melhor o sabor. É um clássico em churrascarias nova e orquinas. Cada porção de bife é também um grande valor. Cada tamanho é maior do que um telemóvel. E irá satisfazer completamente o seu estômago. A churrascaria não é profissional nos detalhes estilo aqui até a chapa que contém o bife é especialmente feita para resistir a temperaturas elevadas. O bife na mesa vai dançar. A última dentada azul e também mantém um excelente sabor. Bife de flanco alimentado com grãos de angus. Uma tarte cheia de 250 gramas. As pessoas estão a tremer na Grande quantidade. Super satisfação. Seleção de carne de vaca australiana alimentada com cereais angus cozinhada. Bife retirado da homoplata parte da vaca. Tendões de óleo distribuídos uniformemente. Mastigados na boca. Uma mordida pode ser nutrida na boca flores de óleo. Também pode provar um leve aroma a leite. Comer um pedaço também quer outro pedaço. Recomenda-se que o sétimo grau de maturidade seja suficiente. Porque contém uma certa quantidade de gordura. Para que a carne tenra e firme possa ser facilmente cortada sem demasiada força til. Bife na mesa e também adicionar molho ótil a três sabores. Pimenta preta ligeiramente picante. Pimenta preta picante. Molho de cogumelos. Cada um tem o seu próprio sabor. De acordo com as suas próprias preferências para o adicionar til. Pizza. Várias sobremesas também devem ser arranjadas. Normalmente vão à churrascaria. São principalmente bifes de produto único. Enquanto o menu de zumpim bife embora apenas um livro fino. Mas devem encomendar um menu definido. Incluindo sobremesas, saladas, pão, sopas. Cada categoria é super rica. O pacote de bife também inclui pizza. Por isso é um verdadeiro deleite para comer. A salada tem salada de legumes e salada de frutas. Alface. Peito de frango. Salva de frutas cheia de sabor saudável til. Comer bife é uma sopa obrigatória. Aqui com a sopa com sopa de milho. Búrchit. Sopa de costelas. Como é a escolha de acordo com o seu sabor ótil. A sobremesa é a preferida de todas as raparigas. Depois do prato principal. Uma bola de gelado doce ou um pudim de natas ou mousse matcha vai torná-lo doce até ao núcleo. Bife profissional em centro comercial. Esta é uma churrascaria profissional reconhecida pelos gourmets. Localizada no sétimo andar do Asia Europe Business Building. A loja é agradável e tranquila. Acompanhada de luzes quentes e música suave. Relaxando instantaneamente todo o corpo e mente. Onde o tempo pertence apenas a si próprio. Descarregando todas as defesas. Deixando para trás as suas preocupações por algum tempo. Não é apenas um local de encontro para os entusiastas do bife. Mas também uma meca de encontros românticos. A vida ocasionalmente sente-se cansada. Coma um bife antes de ir til. Bife, pizza, sopa, salada. Cada um deles é demasiado ali. Para dar til vamos ter um encontro com este lugar esta noite. Se você gostou do nosso vídeo, lembre-se de nos seguiremos. Romguk é mais do que 4500 restaurantes. Vamos sempre surpresar vocês. Até a próxima. Tchau.